Deixa eu explicar rapidamente para vocês algumas das medidas que nós vamos tirar nessa sala. A primeira medida que a gente vai tirar vai ser a largura dessa sala, ou seja, a distância dessa parede azul aqui até essa parede branca. Então, essa é uma das medidas que nós vamos realizar aqui. Depois disso, nós vamos fazer a medida aqui do comprimento dessa sala. Então, desde essa parede cinza aqui, na qual a gente tem essa janela, até a parede branca ali, que é a parede em que nós temos a porta. Então, esse comprimento aqui da sala é uma outra medida que também nós vamos realizar. Outra coisa que vai ser relevante para a gente é o seguinte. Vocês estão vendo que a gente tem um detalhezinho aqui, não é? Chatinho nessa construção. É o seguinte, eu tenho essa viga e essa... Perdão, este pilar e essa viga que fazem incidente aqui nessa sala. Então, nós também vamos tirar as medidas, tanto dessa largura aqui, quanto da largura deste pilar até ali a nossa parede branca. Outra coisa importante para a gente tirar medidas aqui, vai ser a medida do nosso pé direito, ou seja, a altura desde a laje, ali em cima, até o nosso piso. Nesse sentido, nós também vamos verificar se o pé direito desse outro trecho, desse trecho que a gente tem um gesso, se ele também é da mesma altura que esse outro. A gente consegue perceber aqui pelo olho que a altura é ligeiramente diferente. Então, a gente também vai tirar essa medida, uma medida que vai ser relevante para a gente, do pé direito, ou seja, do piso até o nosso teto ali, no caso, a direita que eu tenho uma laje e a esquerda ali eu tenho um corro de gesso, tá bom? A gente também, obviamente, vai tirar as medidas da nossa janela e, claro, vamos tirar a medida da nossa porta, dos nossos móveis principais, né? Então, aqui eu só tenho esse armário e eu tenho essa mesa de trabalho, né? Então, são essas as medidas que nós vamos fazer agora para a gente dar início ao nosso desenho, tá bom? Até mais!